Simón e Ivan Lins encontram-se pela primeira vez em Portugal. Começar de novo e contar comigo. 9 de Fevereiro, Campo Pequeno. 12 de Fevereiro, Coliseu do Porto. Desesperar, jamais. O eterno recomeço da candora baiana e do compositor carioca. Esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa.